Oiii Vambora Chega de palhaçada, chega de brincadeiras Chega Eu já cheguei de brincadeira a conda Nossa, já toma É o Rogerinho, caralho Eu também tô medo Eu não vou bot Vou só matar atrás dele pra cortar o rabo Mentira Ai, ai Ai, vem Oxi Eu vou poder estourar ele de porrada que ele não tem espaço Tá com uns tanulados no mundo que a gente tem toda hora Vamos matar forte, tá ligado? Caralho da R2 Vai, 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 vai Eu tô jogando muito esse aqui, né? Meu Deus O 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